Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os Carrinhos é a pior animação do mundo. Imaginago Reage, episódio 1. Bom, eu acho que já falei o nome do canal, né? É do Imaginago. Eu vi que vocês pediram pra um caramba também pra que eu reagisse a reação do que ele estará vendo de uma outra obra que não é de uma empresa conhecida, que parece que é de Carros, mas não é do Carros, é Carrinhos. Bom, só bora acompanhar aqui pra ver por que que é a pior animação. Eu já imagino um motivo, né? Eu não dei uma olhada aqui na thumbnail, mas deve ser bem ruim mesmo pra ele falar isso. O negócio deve ser bem bizarro. Só bora acompanhar aqui comigo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? Reites, a poderosa Black Shark Estelar! Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação sem demora, bora para o que interessa, direto para o reate, é claro, depois da vinheta. Valeu, mano! Alexandre Nariah! Fala, galera! Eu sou o Imaginago, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cara, esse vídeo aqui, você tá aqui, você é especial. Porque talvez você seja um dos únicos a assistir esse vídeo que ele vai ser removido do YouTube muito em breve. Por mim? Ué, por quê, mano? Mas talvez o YouTube remova ele por conta dos direitos autorais. Porque eu tô aqui reagindo a um filme completo. A gente vai assistir hoje Os Carrinhos, do início ao fim. Vocês vão ver minhas reações, vergonha alheia, raiva, ódio. Tem de tudo aqui. Eu só tô postando esse vídeo no YouTube, mesmo com o risco dele ser removido. Porque o vídeo ficou muito bom, ficou muito engraçado. A edição do Pedro, o Pedro arrasou, ficou muito legal. E eu queria que vocês assistissem pelo menos o primeiro episódio dessa série de vídeos que eu vou fazer, assistindo todos os filmes horríveis que são cópias claras de outras animações famosas, né. No caso, esse aqui é muito parecido com carros, vamos dizer assim. Então assim, eu não vou postar todos no YouTube porque não faz sentido eu postar um vídeo pra ele ser removido algumas horas depois. Se você tá assistindo esse vídeo, parabéns. Você é um dos primeiros e provavelmente um dos únicos. A gente vai assistir o filme inteiro aqui. Claro que o vídeo tá editado, mas então tinha os melhores momentos. Beleza. Tá muito zoado esse aí. Vamos lá. Vamos ver. Meu. Nossa. É um rock pauleira. Olha a qualidade disso. Olha a qualidade disso aqui. Você vê que é um rock pauleira, uma animação pra criança, é mais kids do que a Pixar. Faz o menor sentido pra adulto isso aqui, diferente do filme da Pixar. E é um rock pauleira no fundo. Estilo Sasuke, mané. Nossa. Olha, vou ser sincero, eu vou aproveitar e vou ficar pausando aqui, porque vai que dá ruim aqui pra mim, porque o YouTube me ama. Mas eu acho que se eu mostro esse carrinho aqui pro meu filho, ele ia cagar, porque ele adora carro, tá ligado? Mas eu acho que conforme ele fosse crescendo, ele ia ver como uma merda. O que que foi isso? Atuações incríveis. Tony, você estava cochilando e sonhando de novo. Estava, e que sonho. Imagina, eu estava liderando a corrida, ultrapassando todos os adversários. Tony, o nome dele é Tony. O Tony é o Rodrigue. Então também estão falando da corrida, não é? Por que que esse cara tem um olho assim, mano? Ninguém fala em outra coisa, a não ser corrida pra cá, corrida pra lá. Esse negócio de automobilismo é uma bobagem. Esse negócio de automobilismo é uma bobagem. O cara é um carro. Eu não concordo com isso. Eu adoro quando chega a estação da corrida. Rodópolis fica toda animada, sem falar nos corredores de todas as partes do país que vêm pra cá. Quem falou em corrida? Eu amo a época da corrida. Chegou a Sally. Os caras rirem tremendo, velho. A atuação desse negócio tá incrível, pra não dizer o contrário, né? Ai, ai, ai. O cara falou que é contra o automobilismo e agora ele gosta de alta velocidade, do nada. Super contraditório. Estilo Felipe Neto. Os corredores, eles vão ser o máximo. Por hoje chega de trabalho. Vamos cada um pra sua garagem. Amanhã os corredores chegam e a cidade vira uma loucura. E amanhã os corredores chegam e a cidade vai ficar uma loucura. Parece aquele youtuber, mano. Olha esse cenário. Pelo amor de Deus. É a coisa mais simples e horrível do mundo. É a pior coisa que eu já vi na minha vida animada. Parece que eles estão se arrastando no chão. Nossa. Tá parecendo aquele estilo que quando mostra o ator, né? Lá naquele fundo verde e tal. Aí bota ele em cima de uma esteira. Aí tipo, é só a esteira ali, tá ligado? Embaixo dele, verde também. E o cenário que se movimenta. Mas ele continua no mesmo lugar. Tá aparecendo isso aqui, tá ligado? Não, não é isso. Muito pelo contrário. Não estou te entendendo. Diálogos incríveis aqui. Eita, nós. Será que é o que eu estou pensando, hein? Hein, hein, hein? Você está gostando da crise. Combo, traga leve. O nome dele é Combo. Entendi. Combo. Tirar sarro do meu para-brista. Você está de brincadeira comigo, não está? Para que serve esse diálogo? Todo mundo sabe que ele está apaixonado por ela. Para que ficar enrolando? Que demora, mano? Isso ficou muito esquisito, mano. Alguém me explica. O que foi isso que eu acabei de ouvir? A memória é essa ali? Você não vai ver nada. Eu vou voltar. Quando ele pensa nela, olha o que ele pensa quando ele pensa nela. Lembrando, indicação desse filme aqui. Li para todos os públicos. E outra, qual o sentido de existir um táxi se só existem carros no mundo? Né? Quanto tempo que vai ficar isso? O cara falou que está namorando 500 vezes. O que eu tenho que fazer? Me dá uma dica. É, meu amigo, você tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que ver isso aí, né? É. Alguém tem que ver isso aí. É. Alguém tem que ver isso aí. Você acha que uma garota como ela ainda se interessar por um entregador como eu? Ele é um delivery, né? Ele é um entregador. Ele entrega coisas. O que ele entrega? Onde ele enfia as coisas que ele vai carregar? No motorzinho dele. No. E se você a convidasse para ir a corrida? Ela adora a corrida e você também. Ela vai adorar assistir a prova ao lado de alguém que sabe tudo. Por que vocês estão andando nessa velocidade? Por quê? Olha onde é que vocês estão ainda. Vocês estavam lá naquele morrinho lá embaixo. Olha onde é que vocês estão ainda porque vocês estão andando nessa velocidade. Olha onde é que vocês estão andando nessa velocidade. Eu acho que eu me enganei aqui. O que foi isso, meu Deus? Peraí, peraí. Ele pegou com o para-brisa? Como é que o para-brisa dele chegou até ali? Como que ele tirou o espelho que fica do lado do carro e botou aqui embaixo para dar o autógrafo? Aí ele vai e passa em cima. Esse é o autógrafo dele. Eu não vou com a cara desse tal de Victor. O que? Eu acho que ele é muito convencido. Mas o campeão é muito mais famoso do que ele. Nem por isso é um carro convencido. Por falar nisso, olha ele aí. E o campeão, mano? Carro ridículo. O cara pistola, olha o rapaz pistola. Eu vou comprar as entradas para curtir. Eu não vejo hora de convidar a Cris. Mano, essa voz está muito esquisita, essa dublagem, mano. Está parecendo um robô dublando um carro, tá ligado? Tudo bem que o carro não é um ser humano, mas espera aí, né? Que movimentação é essa, hein? É verdade. E a barulhada no fundo que me impressiona. É uma barulhada, barulhada, barulhada de buzina, de buzina. E o Tony? Onde é que ele está? Ele deve estar por aí. Daqui a pouco ele aparece. Olá, boneca. Tudo bem com você? Oi? Tudo bem, sim. Olá. Descaçado. Vocês são daqui de Calotópolis. 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 Calotópolis que ele falou? Mano... Esse carro é uma mala. Quer dizer, traduzindo para a linguagem de carro, ele quis dizer que esse carro é uma bunda. Não é isso? Porque ele falou, esse carro é uma mala. A gatinha gosta de corridas? Adoro. 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 Por que você não veio comigo? Me assiste a treinar lá dos boxes. Eu ia adorar. Eu só preciso avisar o meu tio que vou me atrasar um pouquinho. Ai, ai. Ei, combo. Você viu a crise? Combo, mano. Ora, não fique assim, garoto. Jogou o bagulho no chão. E não esquenta que eu te dou o meu autógrafo. Ó. Ué, não escreveu nada ali, mano. O que está acontecendo? Ela está vendo ele treinar, né? Ah, o tempo dele. Conseguimos, chefe. Ficimos o melhor tempo. Vamos largar na pole position. Que voz é essa? Que bobice é essa? O que aconteceu aqui agora? Depende do tempo que o próximo corredor fizer. Ele tem que ser mais lento do que ele. Ih, rapaz. Ó a roda, sem se mexer. Ó a roda parada. Agora a velocidade da roda é a velocidade que ele está correndo. Nossa, ele fez... Realmente é o campeão da pole position. Não pode ser, não. Não pode ser, não. É igual a galera que fala, vocês torceram contra o país. Por isso está dando tudo errado, realmente. Eu não sei onde eu estava com a cabeça de acreditar que convidá-la seria uma boa ideia. Mas você ainda nem convidou a Cris para a corrida e já está desistindo. Estão falando de novo de corrida? Ah, eu não aguento mais esse assunto. Eu preciso... Ai, ai. Pô, mas ele não tinha falado que ele gosta de corrida, ele gosta de velocidade, agora está falando que não gosta de... Mano, não. Esse cara é meio contraditório, bicho. Na moral. Passa algumas entregas ainda hoje. Ah, deixa comigo. Onde que eu devo ir? Não, passa lá na garagem central. Eles têm algumas encomendas que precisam ser entregues. Esse rapaz tem um pique, meu amigo. Nós é que eu não sei se iremos... Mano. Tá, conversa gigante. Eita, nós. E chata, né? Quer dizer, a história, as motos vieram, sei lá quando, e elas deixaram a galera que faz delivery prejudicial, né? E aí ele tem que ganhar dinheiro agora, senão ele vai demitir geral o que ele falou. Aí, aí. Mas olha lá, hein, meu velho. Toma cuidado. Esse dinheiro é nossa última chance. E se você perder um centavo, estamos acabados. Ih, rapaz. Você sabe que pode contar comigo. E guarde a chave, hein? Apostas. Nossa, mas que coisa chata mesmo. Essa animação, hein, cara? Cara, mentira que ele vai pegar o dinheiro. Eu esqueci desse filme, tá? Não lembro mais do filme. Ele vai pegar todo o dinheiro e vai apostar. Coloca tudo na equipe de Votopos. Putz, Gril. Que isso? Que mau caráter essa Kombi, mano? Todo o dinheiro do maluco. Todo o dinheiro do cara. E só deu em um saco. Os caras realmente estavam sem dinheiro. Oi, querido. Onde você se meteu hoje de manhã, hein? Caralho. Seu ocupado vendo algumas coisas. Ih, deu pra ser misterioso agora, é? Que carro encherido, hein, cara? Ai, você não vai acreditar. Eu assisti o treino de dentro dos boxes. Um dos corredores me convidou. Essa daí é a interesseira. Sabe aquele corredor que você vai... Que chega sempre em segundo lugar? Ah, deixa pra lá. Acho que corridas não são pra mim. Mas Matthew sempre fala que você é o entregador mais rápido que já trabalhou pra ele. Ai, ai. Sério? Ele fala isso? Então por que você não começa a treinar? Treinar? Quem daria uma chance pra mim? Quem acreditaria que eu conseguiria me dar bem em uma corrida? Meu jovem, por falar em correr, ainda bem que está aí. Preciso que você pegue uma encomenda no centro da cidade e leve até o depósito. A gente se fala depois. O cara fazendo bobice. Ó, como é que ele chegou com a gasolina na mão? Não mexa, que está escrito ali, ó. Mas ele vai mexer. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Ele vem com a gasolina agarrada na roda. Aí vai lá, ó, com um movimento que ninguém sabe que está... Eu queria ver o ângulo dele. Eu queria ver como é que ele está fazendo isso. Ele está, na verdade, adulterando a gasolina do cara. Ele está metendo uma água na gasolina do cara. Ó, e ele continua indo com a roda parada. Ih, derrubou. Não encostou não. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, o cara deixou o autógrafo no chão. Autódromo de Rodópolis. O campeão não perde uma corrida em Rodópolis há oito anos. E vai vencer a sua com toda certeza. Se eu tivesse coragem, eu teria apostado nele. Pois é, senhor. Por falar nisso, o que é que é? Puts. Bom, então. Mal carato essa Kombi. Caraca, o maluco não vai falar para o cara que ele apostou. Puts. Ué, ele bebe pela frente. Não é por trás. Isso. É por ali que eles botam a gasolina? É óbvio que ele passou mal. Você fez o quê? Ih, rapaz. Eu apostei o seu dinheiro no piloto de Rodópolis. Eu não acredito que você fez uma coisa como essa. Sabe por que não faz sentido isso? Porque como é que funciona a aposta? Você aposta sempre naquele que poucas pessoas estão apostando. E você torce para ele ganhar. Porque aí, se ele ganhar e for uma surpresa, você vai ganhar muito dinheiro. Então se você apostar no campeão, todo mundo sempre aposta nele. Então ele nem deve ganhar muito. Se demora, ele vai receber de volta o mesmo dinheiro que ele apostou. Porque é muita gente apostando no campeão. Se ele apostasse no segundo lugar e o segundo lugar ganhasse, aí sim era uma grana. Agora, ele vai ter que dividir com todo mundo que apostou nele. E todo mundo apostou nele. Qual o sentido? Jogando com essa lógica aí, o segundo lugar deveria ganhar também. Porque senão você perde tudo também. Mas enfim, pelo menos no primeiro lugar você recuperaria o que você apostou. Eu não sei por que eu estou falando isso. Eu nunca gosto de aposta mesmo. O piloto de Rodópolis e atual campeão não participará da prova. Uh, uai. Parece que a carreira do campeão foi adulterada. O que acabou deixando o seu motor sem condições para correr. Ih, rapaz. Putz. Cara, hein. Ah, tá. Aí vem o carrinho aí no lugar dele, né? O cara falta e qualquer um que vier que fala que vai correr no lugar dele, vai. Ah, não. O maluco não só derrubou um galão, como também deixou o autógrafo dele no chão. Esse foi o cuidado dele. Ah, muito cuidadoso. Parece que encontramos uma prova. Isso demorou esse tempo todo. Mas achar o dono dessa marca de pneu não será fácil. Bem, precisamos voltar ao distrito. É, mas deveria ser fácil, pô. Porque parece que é só a roda daquele cara que é daquele jeito ali. Ou não? A conclusão do cara foi, hum, parece que quem derrubou, quem adulterou aquilo ali foi um carro. Hum, mas tem muito carro no mundo, né? O campeão não pode mesmo correr. Tirem suas próprias conclusões. Tô triste, não tô feliz. Eu vou perder o meu emprego. Meu chefe apostou todo o dinheiro da companhia na equipe de vocês. Nós também vamos perder o nosso emprego. Se uma equipe deixa de participar de qualquer de uma das provas do calendário... Se uma equipe deixa de participar de qualquer de uma. De qualquer de uma. Qualquer de uma. O que é isso? Qualquer uma, né? Não seja corredor. Pelo menos ainda não, mas que ele possa correr. Ele não pode ser. Fala logo que você quer correr no lugar do campeão, cara. Deixa de ser trouxa. Fala logo, deixa de ser tiro, porque eu sou um dos irmãos que não vai conseguir dar uma corrida, seu Otávio. Dá uma cara. Acho que pode, mas você conhece alguém que aguente uma corrida como essa? Tá olhando pra ele. Aê. Ai, ai. Muito bom. Que risada, né? Que risada. Caraca, mais cinco minutos de risada sem graça. Exagero, cara. Caralho. E aí, de boa, é assim que funciona a pintura. Tranquilo. Quem é o campeão agora? Rapidaço. É bem agora, né? Ah. Ó. Uai. Chegou o mini campeão. Ei, garoto. Você não pode entrar aqui, não. A corrida já vai começar. Eu sei, eu sou o substituto do campeão. Tá bom. Vamos lá. E agora, hein? Eu botou um fúrgico contra um malão burguini. Desculpa, não sei por que isso veio na minha cabeça. Ó. Ah. Alta velocidade. Eu sou a velocidade. Agora é os dois, hein? Agora é os dois, vamos ver. Pochete. Ih, rapaz. Será que o Victor manterá a liderança? É meu amigo. Ele é meu amigo. Ele sabe que ele é teu amigo. Ele tava contigo na hora que você pintou o carro. É meu amigo. Será que o tempo do nada vai passar? Ah. Tá tentando. Ih, rapaz. Mas o Victor não deixa. Do nada no carro vermelho. Esse novo corredor é realmente impressionante. Mas quem é esse corredor novo? Ah, ele não sabe. Ó. Ó, pare, ó, pare. Não creio. Tava ali do lado. Meu Tony. Tá, menina. Não diga bobagem. Imagina se o Tony está ali, ó. Tony do Nato. Uma corrida. Tony entornado. O cara só falou o nome dele agora, no meio da corrida. Mano. Ó, passou. Tony entornado. Não, não. Ô, caraca. Ele tava com um chiclete na boca. What the fuck, mano. Falou que tava machucando chiclete. Um carro. Eu não aceito. Eu não aceito. Pelo amor de Deus. Pô, não, pera aí. Esse chiclete, ele é feito à base de Super Bond, mano. É porque o cara cuspiu, o bagulho grudou e segurou o carro, bicho. Tu tá ligado, né, mano? O bagulho segurou a roda de um carro. O carro parou. Caralho. O que foi isso aqui agora? Mano. Cê é louco, Cachoeira. É isso? Pelo amor de Deus. Super Bond, mano. Soltou. Super Bond bosta ainda, né? Mas tudo bem. Aí, é a última curva. Ai, ai, ai. Última curva. Não, Tony, corre! Meu Deus do céu. É chiclete. Que óleo esse? Óleo rosa. Ah, tá, mano. Ih, rapaz. Mas, ué. Pô, vim se assinou armadilhas na... O roteirista falou assim, cara, não sei como que esse cara vai perder. Do nada vão meter um prego no meio da pista. Do nada. Nunca foram introduzidos esses pregos antes. Apareceram agora. O que isso aqui tá fazendo aqui no chão? As paradas de armadilha pra furar pneu de carro de bandido quando tá fugindo. O cara vai perder a corrida porque o roteirista quis. O que isso não pode estar acontecendo comigo? Meu Deus do céu. Que merda, mano. Eu estava pensando em me aposentar em uma ou duas temporadas. Esse cara não tava drogado? Do nada ele tá bem de novo? Ué, mano. Eu não sei. É que eu preciso ajudar o senhor V8. Garoto, que vamos ganhar com as apostas. Dá pra contratar uns 20 entregadores. É incrível. O cara falou que tinha o sonho de correr. Aí, quando o cara oferece uma oportunidade pra ir pra Dinoco, ele fala assim, não, quero trabalhar com o senhor V8. O maluco fica me enchendo o saco todo dia. Que merda, mano. Olha só quanta alegria. Mas pode parar de comemorar? Porque você, meu amigo, vai ser desclassificado. Você foi quem mais se beneficiou com a saída do campeão. Então a gente não precisa pensar muito pra descobrir quem foi o responsável pela adulteração da gasolina. Ih, caraca. O panetonado tá sendo preso. Acusado de ter adulterado, né? Porque, pô, adulterei, entrei na co... O senhor poderia nos acompanhar para a delegacia? Ih, rapaz. Vai levar pra delegacia. Vai levar pro xadrez. O culpado deixou uma marca de pneu. Será que a marca bate com essa aqui? É exatamente igual. Exatamente a mesma marca. Olha que interessante. Ó, marca de pneu. O cara olhou e falou, é exatamente a mesma marca. Porque, tipo assim, o pneu nasce com carro. Não existe modelos de pneus. Cada carro tem o seu próprio pneu, entendeu? É. Quem é o dono dessa marca? Está logo ali. O senhor está preso. E cadê a comprovação? O combo falou, ah, não. O dono é ele, ó. Aí o policial, é. Tá preso, então. É, tá preso, então. Tá aqui, Fábio, mano. Essa Kombi tem um conceito, hein, mano. Falou, aconteceu. Patrocínio lá atrás. Jerusalém, Kombi, bateria, rato bom. De qualidade, 100%. Meu Deus. Esse foi o pior filme que eu assisti na minha vida. Inclusive, deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Se for se inscrever, tem que ativar o sininho, hein. Sugira aí, inclusive, nos comentários. Qual o outro filme que eu tenho que assistir, cara? Tem aquele lá que é do Kung Fu Panda. Tem o Ratatongue, meu amigo. Tem muita coisa. Abelhinhas. E fui. Tá, gente. Imaginago trazendo para nós aí carrinhos, né? Uma clara imitação de carros. Eu vi o filme do carros e tal. Eu só acho que eu vi o três, se eu não me engano. Os outros anteriores eu não cheguei a ver. Mas eu também não gostei do carros porque meio que teve uma pequena lacração. Mas tudo bem. Mas, cara, em comparação, esse aqui realmente é uma bosta. Porque, mano, vou te falar a real. Diálogo merda. Conversa chata. Animação horrível. E plot twist bosta. Se bem que plot twist foi a melhor coisa, mais ou menos, desse negócio aí, mas tudo bem. Mas, cara, eu tenho certeza que se eu mostrar isso aqui para o meu filho, ou ele vai rir, ou ele vai odiar. Eu sei que eu não gostei, mas provavelmente ele vai falar. Ah, carro, carro. Ele vai gostar, por enquanto, porque ele é criança, tá ligado? Ele não vai ter esse pensamento crítico igual nós, tá ligado? Mas quando ele crescer, com certeza ele vai querer fazer igual o Gemma Pedi da Vida e falar dessas animações, ou então o Imaginago da Vida. Tomara que ele faça isso. Bom, gente, o link do Imaginago estará na descrição. Você já sabe como é que funciona. Se vocês quiserem mais vídeos do Imaginago aqui no canal, escrevam aí nos comentários. Comentem mesmo, porque aí vai engajar o meu canal. E eu vou saber o que vocês estão querendo que eu veja com vocês. E também eu vou entender que vocês estão gostando de tal react ou de tal vídeo que eu estou assistindo, tá? Vou ficando por aqui, só aguarde mais vídeos. Até a próxima e valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto